Hoje nós vamos conversar com um cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramírez. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco, e bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, ontem foi divulgada mais uma pesquisa IPEC sobre a eleição presidencial, mostrando que o ex-presidente Lula tem 47% do total de intenções de voto, o que equivale a 52% dos votos válidos e daria aí uma decisão já no primeiro turno. E quando a gente considera a pesquisa realizada entre 12 e 14 de agosto, o Lula cresceu três pontos de lá para cá, indo de 44% para 47%, e Bolsonaro oscilou um para baixo, passando de 32% para 31%. Você acha que isso pode representar uma tendência nessa reta final de campanha, Nicoli? Sem dúvida, Glauco. É uma tendência porque, à medida que a data da eleição se aproxima, são 12 dias contando a partir de hoje, o eleitor indeciso já tem um caminho direcionado, e além disso a gente também tem o fenômeno do voto útil. Mesmo aqueles que votariam em Ciro, Simone Tebet ou qualquer outro candidato, desde que tenha um viés mais democrático e social, esse eleitorado acaba migrando para o Lula, exatamente para fechar a campanha no primeiro turno. Isso muito mais se deve às falhas do governo Bolsonaro do que aos próprios méritos de Lula. Claro que Lula teve uma experiência interessante no poder, mas o problema central está na figura do Bolsonaro, que ameaça as instituições democráticas. Ele ficou mais ou menos uns 50 dias sem atacar as urnas eletrônicas, porque ele observou, ou a sua campanha, seus assessores observaram que o ataque às urnas eletrônicas gerava mais rejeição a Bolsonaro. Só que diante de uma iminente vitória de Lula no primeiro turno, Bolsonaro agora, na sua viagem à Inglaterra, no funeral da rainha Elizabeth, ele voltou a realizar esses ataques contra as urnas, dizendo que se não vencer no primeiro turno com uma margem de 60% é porque houve fraude. Isso deve porque Bolsonaro começa a adotar uma postura desesperada, partindo para o tudo ou nada. E já diante dessa derrota iminente de Bolsonaro, a tendência dos bolsonaristas, e ao partir para o tudo ou nada, exatamente teremos demonstrações, infelizmente, de violência, de truculência, de desrespeito às instituições democráticas, e quanto mais isso for feito, mais isso fortalece também a candidatura de Lula. Porque Lula não é apenas um candidato da centro-esquerda, mas principalmente o candidato que representa os valores democráticos. Isso explica porque, na data de ontem, Lula se encontrou com oito ex-candidatos à presidência, o que vai demonstrando que boa parte da sociedade civil, do mercado, dos movimentos sociais, enfim, desse complexo heterogêneo de grupos que formam a sociedade, todos eles, ou boa parte deles, cada vez mais está com compromisso com a democracia, e por isso votarão no Lula. E essa é uma tendência que a gente tem mostrado, né, Glauco, desde o início desse ano, eu tenho comentado isso, que poderia haver uma vitória de Lula no primeiro turno. Não só porque ele representa a figura que melhor expressa a democracia, os seus valores, mas também por conta dessa batalha de rejeições que nós estamos vendo durante essa campanha. É a primeira vez que nós temos dois candidatos que foram presidentes concorrendo, e isso faz com que o eleitorado já tenha decidido se vota no Lula ou Bolsonaro, são mais de 70%, quase 75% que já estão decididos, de fato. Esse número cada vez mais se aproxima de 80% dos votos válidos, se é que já não tem alcançado. Então, isso se deve à memória eleitoral, exatamente do próprio eleitor, que já conhece os dois mandatos, e a tendência é que aqueles que estejam descontentes, seja com Lula ou Bolsonaro, votem branco ou nulo. Mas isso acaba favorecendo o próprio Lula, uma vez que apenas são contabilizados os votos válidos. Então, por todas as perspectivas, né, há uma tendência, assim, muito forte de uma vitória no primeiro turno, e se não for no primeiro turno, será por muito pouco que ele não conseguirá logo de cara essa vitória. Isso é o que indicam as pesquisas. Agora, não deixa de ser interessante a gente fazer um breve apanhado das demais pesquisas eleitorais, sobretudo do grupo chamado Paraná Pesquisas, que essa semana recebeu algumas denúncias de que teria recebido do Bolsonaro, ou da campanha de Bolsonaro, algo em torno de 2,5 milhões de reais. Isso vai mostrando que a Paraná Pesquisas não significa que ela esteja mentindo nos seus resultados, mas sim há algumas falhas metodológicas em relação à escolha de bairros, cidades, e proporção de indivíduos estudados em relação àquilo que expressa a própria sociedade brasileira, em relação a ricos, pobres. Então, essas demais pesquisas, elas retratam uma parcela da realidade, mas ainda assim me parecem mais distantes de retratar com mais qualidade aquilo que faz tanto o IPEC quanto o Datafolha. E esses dois institutos, que já têm um histórico maior de pesquisas eleitorais, apontam sim uma tendência de vitória do Lula no primeiro turno. E se isso ocorrer, como eu já havia dito aqui, será uma derrota humilhante de Bolsonaro. E os que continuam defendendo o bolsonarismo, o viés autoritário, o golpista, contra as instituições democráticas, cada vez mais demonstram para a sociedade brasileira que o bolsonarismo não é uma posição política, mas, antes de mais nada, um distúrbio mental. Ou seja, algo que vá contra os valores civilizados, minimamente respeitosos, diante da liberdade de expressão, da diversidade cultural da população brasileira e, sobretudo, respeito ao meio ambiente, respeito à população negra, indígenas, mulheres. Diante de tudo isso, é que o bolsonarismo se enfraqueceu e tenderá a promover uma vitória de Lula no primeiro turno. Se isso ocorrer, o mérito maior, para além das habilidades e o carisma de Lula, a conta também deverá ser, enfim, depositar, digamos assim, para a vitória do Lula, em função de todos os erros que Bolsonaro cometeu nesses três anos e meio na presidência. Agora, Nícoli, você falou a respeito de batalha das rejeições e parece que Jair Bolsonaro tenta realizar a mesma estratégia que fez ali em 2018, quando chegou nesse período das duas últimas semanas, de tentar aumentar a rejeição do seu principal adversário. Os dois últimos programas de TV dele, por exemplo, foram recheados de fake news contra Lula e simplesmente Bolsonaro não apareceu, inclusive nem no programa de TV de quinta, nem no programa de TV de sábado. Agora, quando comparado com a primeira pesquisa da série histórica, essa do IPEC de ontem, de 15 de agosto, Bolsonaro cresceu a rejeição dele, tinha 46 e foi para 50, enquanto Lula permaneceu com os mesmos 33%, e essa pesquisa já detectaria, inclusive, essa tentativa de Bolsonaro. Isso mostra que há limites, que a eleição de 2022 é diferente da de 2018, quando Bolsonaro enfrentava um adversário menos conhecido nacionalmente. Era ele, Bolsonaro, quem estava em primeiro lugar, Nícoli? Sem dúvida. Isso se deve também porque, nessa campanha eleitoral, todos os partidos, sem exceção, concentram suas críticas ao Bolsonaro. Mesmo a gente vendo o Ciro fazendo aqui, a colar críticas ao Lula, são críticas mais inconsistentes. Afinal de contas, o Lula foi absolvido, ou pelo menos os processos foram anulados. Descobriu-se toda a questão das falcatruas, Sérgio Moro com a Lava Jato, a Vasa Jato também, acabou jogando banho de água fria, em parte da direita, em parte do pensamento conservador brasileiro. e isso acabou reforçando a figura do Lula como uma figura mais popular, carismática, e, enfim, mais aceita pelo eleitorado do que Bolsonaro. Geralmente, políticos que estão no poder têm um índice maior de rejeição. Mas precisamos também concordar com o fato de que Bolsonaro se esforçou muito para que esse índice fosse muito elevado. se cercou de pessoas absolutamente incompetentes nos seus ministérios, se cercou também de alas evangélicas extremamente reacionárias e pouco próximas da realidade do povo brasileiro. Lógico que a gente não pode condenar todos os evangélicos a muitos progressistas e que merecem todo o nosso respeito. No entanto, o Bolsonaro acabou se reunindo com uma corja de incompetentes, ignorantes, pessoas que têm visões extorcidas da realidade. Isso tem um peso gigantesco nas políticas públicas, na forma como o povo é tratado, no respeito que a população precisa. Fora isso, toda a situação envolvendo a fome, a miséria, o desemprego, a inflação, problemas ambientais, violência policial e violência durante o processo eleitoral também, com os bolsonaristas desejando golpe ou realizando violências contra petistas. Tudo isso só foi aumentando mais a rejeição do presidente Bolsonaro. Além disso, do lado do Lula, nós tivemos uma alavancagem de apoio de artistas em shows, redes sociais, muitos segmentos da sociedade civil também declararam apoio ao Lula. Então, tudo isso enfraqueceu bastante a figura de Bolsonaro e que, nas últimas semanas, tentou mostrar uma imagem que não confere com aquilo que ele sempre expressou ser. Ou seja, a campanha do PL televisiva tem mostrado um Bolsonaro mais manso, um Bolsonaro mais preocupado com a mulher, com a nação. Até mesmo a viagem de Bolsonaro agora à Inglaterra é absolutamente contraditória. Um presidente que pouco se preocupou, nada se preocupou com tantos, milhares de brasileiros mortos durante a Covid. Prestar condolências, a rainha, não faz muito sentido. Nada contra ele ter ido à Inglaterra, faz parte de um comportamento chefe de Estado. No entanto, no mínimo, o que se esperava é que ele fosse mais afetivo e tivesse mais respeito frente à população que morreu nesse nosso país. Então, tudo isso foi fazendo com que a rejeição de Bolsonaro aumentasse. E agora, na reta final, é claro que ele seguirá a cartilha trampista de tentar produzir barulho e instabilidade política, rejeitando o resultado das urnas, rejeitando o processo eleitoral. E ainda nós teremos longos três meses até a substituição desse presidente, que está na iminência de uma derrota, como eu disse, humilhante. Nunca nenhum presidente da República, quando buscou a reeleição, não havia chegado no segundo turno. Então, talvez nós tenhamos um fato histórico muito importante no Brasil. Um presidente que venceu com uma ampla força em 2018, que foi eleito democraticamente com o apoio de uma população que estava perdida em 2018, já que não havia figurões da política disputando naquele ano, a não ser Ciro Gomes, ou pessoas mais experientes na campanha presidencial. Mas o que a gente vê esse ano é que a figura do Bolsonaro se esgotou. É uma figura que, como eu disse, tenderá a cair no lixo da história. E assim que o próximo presidente assuma o cargo, as caixas pretas desse governo serão abertas. O superfaturamento de gastos, ministérios mal geridos, o menospreso pelos recursos públicos, os sigilos impostos por mais de 100 anos. Então, me parece que a preocupação maior de Bolsonaro não é apenas vencer a eleição, se não garantir o sigilo de todas as barbaridades e más gestões que foram realizadas em todos os ministérios e com orçamento público. Nicoli, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima! Muito obrigado, Glauco. Até a próxima! Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramírez. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.